Malta, muito bem-vindos a mais um site do CarlinTV. O meu nome é o Marques e hoje trago-vos um japonês que já tinha sido muito pedido aqui no canal, que é o Swift Chuty! Uhul! Foca de roca de japonês. Branquinho. Carro só tinha três cores, basicamente. Era o preto, o vermelho e o branco. Trouxe o branco, que é uma cor que fica bastante bem, que faz um contraste bonito com o pilar traseiro, que, como é preto, faz ali a continuação dos vidros. Transforma mais este carro, destaca-o mais, do que o carro todo preto, que acho que ficasse um bocadinho escondido daquelas linhas traseiras. Esta é a terceira geração do GTI. Eu quero fazer, desde já, aqui uma revelação polémica que eu disse ao dono do carro e tudo, a nível do design. Que é, para mim, este carro tinha que ser uma combinação da segunda geração com a terceira geração. Eu gosto muito mais por fora deste carro, tanto que não seja pelos faróis traseiros, que acho que são giríssimos na terceira geração e na segunda, menos. Mas, depois, adoro o interior da segunda geração. Acho que o volando com aqueles raios todos ganha mais graça, o tablet também é diferente. E, portanto, para mim era, se alguém quiser fazer um restauro de um Swift GTI, faça essa brincadeira. Pegar num MK3, por fora, e espatar aqui com os interiors todos num MK2. Deixo-o reto, quem quiser pensar nisso. Pronto, ok? Agora, este Pocket Rocket, era conhecido porquê? Era um carro aí dos anos 90, este, em particular, é de 92. Eram carros que tinham baixo peso, portanto, 810 kg, acho que é o valor mais ou menos oficial da coisa, para um motorzinho 1300, com dupla aves de camos à cabeça, e 16 válvulas, que fazia o quê? 100 cv. Ora, 100 cv numa carcaçinha destas, com tração dianteira, vocês estão a ver mais ou menos para onde é que isto vai. Pronto, eu já vou puxar aqui um bocadinho de uma terceira, ou quarta, ou... uma segunda, vou puxar uma segunda, para vocês ouvirem isto a roncar. Aquilo que eu tenho para dar, para já, para dizer, nível de proporções, o carro é minúsculo. Lembre-me, quem sai de um Swift atual, como foi o meu caso hoje, um Swift híbrido até, e entra aqui para dentro deste, a posição de condição é boa, eu gosto da posição de condição. Mas, a nível de habitáculo, pá, malta, mais do que isto, mais do que o meu 1,80, já, se calhar, começar a equacionar outras opções, quem quiser investir numa coisa destas. Mas, temos aqui um volante, que tem relação em altura, que é bom, tem uma direcção, muito bem assistida, por estes valentes bíceps, que este rapaz tem. Agora, temos uma caixa, muito mecânica, muito... japonesa. Vamos puxar aqui uma... Eu acabei num bocadinho, para vocês também contemplarem, toda a sinfonia aqui do japonês. É um carro, que produz a sua potência máxima, ali pouco antes das 7000, às 6700, ou o que é que é aquilo. Eu fiz o meu trabalho de casa, eu sei que é mais ou menos essa coisa. Portanto, o carro também não roda, muito mais do que isso. O motor, neste caso. Mas é um motor muito redondinho. É um motor que tem a sua, vai boa, 3000. Ele sai, ele sai das curvas. Bem, depois temos um escape, que se ouve... É um isto. Houve-se escape, e houve-se barulho de indução aqui do motor. Porque estes motores, têm um grito muito próprio, e o facto destes carros serem muito despidos de isolamento, faz com que toda essa emoção, passe cá para dentro. E passa. Pronto, este tem uma embreagem um bocinho cansada, já me faz aqui um... Um... Isto é também, a pessoa depois habituava-se. Agora, a direção, depois que era um bocadinho lenta e pesada, parado, ou quase parado, depois já há um bocinho mais vivacidade em andamento, o que é engraçado. Os travões, pá, estão bem sangrados, neste caso até, portanto, tem bom toque. Assim, olhe para o travão, eu nem toque no travão, eu olho para o travão e ele já começa a funcionar, o que é ótimo. O tabuleiro é muito baixinho, é muito baixinho, portanto, vocês, apesar disto ser um hatchback, portanto, um pocket rock, tem aqueles capôs muito direitos, eu mesmo assim, como tenho tão pouco tabuleiro, e vou sentar tão alto, eu vejo capô. Está ali à frente, e é branco ainda. Depois, aqui atrás, sei lá, vou pôr aqui a mão, mas tenho isto, assim, para quem quiser, pernas ir aqui atrás. Se quiserem vir, mais que bem-vindos, senão, não vale a pena. Este maravilhoso motor, que canta aqui de uma maneira... E tem uns pedais bem arranjadinhos, dá para fazer ponta-tacão. Eu sei que toda a gente nos vídeos pergunta o que é que é ponta-tacão, é um dia que faço um vídeo sobre ponta-tacão, está bem? Depois, este motor que é transversal a todas as séries, todas as séries, as três séries do Swift GTI, tinham este mesmíssimo motor, o que só prova, que é um motor impecável, é um motor sim senhor, é um motor que vai com toda a gente, e que não se importa, não se chateia, é fiável, e já tem injecção eletrónica, que era uma vantagem na sua altura. E é um carrinho que anda aqui de curvinha para curvinha, não se importa com nada, eu venho aqui as minhas canhas a dançar de curva para curva, levezinho, com uma caixa que dá muito prazer usar, está aqui alta também, tem uma alavanca alta, mas o custo dela não é exagerado. Pronto. Patina um bocadinho ali à saída da curva, mas isto é normal, é um carro que tem muita potência, já tem uns pneus velhinhos. Vá vai estes pocket rockets dos anos 80's e 90's, não dá para enjoar, não dá para enjoar. A nível dinâmico, é um carro que, é um carro que tinha aqui uma distribuição de peso, porque eu andei a ler, praticamente 60-40, portanto, 60% à frente e 40% para trás. Mas não é por isso, este hoje está com um bocadinho mais distribuição de peso para trás, porque temos a minha mala a dançar para trás e para frente, portanto, dá-lhe também um efeito sonoro para vocês, pode ser engraçado quem está a ver em casa, para mim é só irritante, mas pronto. Eu podia parar, podia, mas não era uma coisa, estou-me a divertir. Estou-me a divertir, então, deixamos o efeito sonoro ficar aqui no vídeo. Apesar do carro ter 60-40, não é traiçoeiro de traseira, como muitos outros carros que havia na época dele, que se tornavam perigosos em curvas de apoio e tal. Este tem uma boa frente, tem uma frente que ganha alguma vivacidade aqui com a velocidade, voando percebe-se mais o que é que vai fazer. Vou pôr uma quinta para estar a gritar. E depois, enquanto está aqui o ramalhete com este escape atrás, fica mais... tem voz grossa. Olha para ele! Estou... É igual uma segunda, posso subir aqui isto ou... Para minha defesa, o interior da curva estava molhado e ele varreu um bocadinho nada à frente. Mas este é um carrinho tão jeitoso, tão jeitoso, que eu realmente percebo porque é que vocês não vão pedir para ele como se houvesse amanhã. Eu vou dizer, isto é só um Suzuki, não percebo o que é esta sendo toda da malta, e realmente percebo, porque é um carro, pronto, temos pressões, como eu disse, pequenina, estes bancos, estão no formato de baquê, por acaso seguram-nos bem aqui no interior do carro, eles eram originalmente em tecido, estes já foram estufados a pele, não vejo que isso seja um problema, se calhar para os puristas que gostam dos carros mais originais possíveis, se calhar vão começar a arrepanhar assim um bocadinho quando estão a ver o vídeo, e pensam, aquilo devia ser em tecido, peço desculpa por isso, mas pronto, como podem imaginar, a quantidade de Swift GTIs originais de mecânica no mercado, capaz não ser assim tão extensa, e dentro desse universo, a quantidade de malta que vê o canal, ficamos com este branco, se já ficaram com vontade, que eu acredito que sim, eu recebo muita queixa disso, às vezes trago assim carros ao canal, o pessoal, é, pá, já me obrigaste de ir agora para o LX, ver o que é que há, e pá, a malta que despertou um bocadinho do interesse aqui do, do, de 16 válvulas do time cam, do Swift, vou só fazer mais um bocadinho, só para, só para, só para acamar mesmo aquele, aquela vontade, ah, incessante de ter o carro, reparem que eu estou a fazer estas curvas em apoio, só com apontar aqui da direção, nada mais, agora, isto é baseado no Swift normal, no Swift da altura, dos anos 80s, 90s, e portanto, este interior é do mais básico que existe, isto não tem, isto não tem nada, isto tem, aqui uns coadinhos para o lado e para o outro, para abrir o ar, e para meter a quente, meter frio, não sei o quê, pá, tem um relógio, meteram ali em baixo, que é super visível, é ótimo, a pessoa quer ver as horas, o que é que faz? Depois volta, ah, já sei, são as 3 e meia, mas tirando isso, depois quando tiverem problemas com carros destes agora, hoje em dia, há imensos carros dadores, que tinham os anteriores deste carro, portanto, vocês podem reciclar imenso material, o que é uma maravilha, portanto, logo aí, tem um carro acessível, com mecânica fiável, e com coisas que vocês podem aproveitar de outros Swifts, ah, é que talvez em termos de consumo, Zulu, olha, aí as notícias, confesso, já não vão ser tão boas, porque este carro, apesar de ter um tanque generoso de 40 litros, com um carrinho destes, é pá, e quase 50% do volume dele, ah, ao mesmo tempo, é carrinho, disse-me o dono, confidenciou-me, também com uma lagrangulzinha está a cair por aqui, que este carrinho fazia ali consumos a rondar os 10, assim, para o dia a dia, uma coisinha mundana, portanto, hoje, aqui nestes puxanços, cá estamos a fazer média de 20 ou 100, mais ou menos, cá numas redondas, portanto, para um tanque, vocês estão a fazer as contas, né, 40 litros, 10 litros aos 100, fazer 400 km de autonomia com este carro, deve ser, já, uma coisa para abrir um blog, e deixar isso escrito para as pessoas, ah, é pá, aquele tipo fez 400 km com um Swift GTI, tirando isso, só tenho coisas positivas para dizer deste carro, estão a ver? Se quiserem um Swift, com uma condução um bocadinho mais económica, e que acione o Swift hoje em dia, que faz médias abaixo do 5, na boa, não tem este som, isso, não se pode ter tudo, pronto, claro, está bem? Malta, espero que tenham gostado do ensaio, já vou puxar uma terceira até para a semana, assim como nas redes sociais, e botem like nisso se curtiram, está bem? Grande abraço, malta!